Eu escolhi o Blue por alguns motivos. O primeiro deles porque meu marido tem um corpo muito quente e a gente já tinha o coral e mesmo assim como a temperatura dele era muito acima do normal, não era o suficiente para ele. Então a gente quis investir no Blue porque tem uma camada de microclima e a gente gostou muito desse conforto térmico. Além disso, a ergonomia do colchão, da gente um pouco mais avançados na idade. Então a gente quis muito dar uma prioridade para isso e dormir com uma boa ergonomia que o Blue entrega. E eu também escolhi o coral. A gente já usava o coral há muito tempo e tem um lugar de fala. O Pedro, meu filho, gosta muito de colchão mais macio, então a gente manteve o coral para que ele pudesse também ter essa sensação gostosa, já que ele tem independência nessa escolha. E o coral também tem essa proteção de camada do gel cooler, então também deixa o corpo fresquinho.